Boa noite pra todo mundo, aqui em Londrina está essa chuva maravilhosa e hoje meus amigos, hoje é noite de trollagem meus amigos Seguinte galera, tô aqui com o meu Skyline R34 da Shopee e é o seguinte, esse carro aqui solta muito fogo Fala Renan, mostra pra eles como que faz Ó galera, carro ligado, Renan, solta o fogo aí pra galera ver, olha isso gente, ó, boa noite Olha isso Nossa, tá bom, tá bom Pode se ligar, nego Meus amigos, já sabe o que nós vai aprontar hoje aqui Vai queimar alguma coisa Galera, é o seguinte, na última trollagem que eu fiz, eu peguei os tênis mais raros dos meus amigos e cortei com a minha katana Vocês tão vendo aí a cena, mano, teve um tênis aí, ó, o tênis cinza que era do Bruno, eu cortei no meio completo Só que hoje eu vou fazer essa trollagem com o meu Skyline, vou queimar os tênis mais raros dos meus amigos Nossa, você é tão bomba desse lado Agora você tá comigo, pai Então vamos começar, é o seguinte, ó, pra gente não levantar muito suspeita Coronado, você me ajuda que você sabe entrar no quarto de todo mundo Sabe assim de todo mundo E vamos começar Vou pegar então o primeiro no quarto do Gui e do Bruno Algum tênis deles Então bora Segura aí, bora Bora, 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 bora Ó, então vamos começar aqui pelo quarto do Gui Bora Ele tá em casa, tá, né? Ele tá, mas tá, vai mais Ó, que massa o quarto dele, vamos desligar aqui pra ver Ó, olha que da hora, gente Quase meu irmão, chique Então é o seguinte, galera, esse aqui é o quarto do meu irmão Evidentemente não tá aqui no quarto E é o seguinte, aqui tá algum dos tênis, tá ligado? Só que o Gui, mano, dá dó dele, que ele é tão bonzinho, mano Mano, você viu o story dele hoje? Ele foi no shopping hoje com a sua mãe e comprou tênis Sério? Aham, comprou o Mizuno e o Air Force Deixa eu ver Ó, galera, eu sei que o Gui, nessa parte ele guarda os tênis mais raros E é o seguinte, o Gui falou que ele foi hoje no shopping Esse daí ele comprou hoje também Hoje? Hoje, tá zero, ó Nossa, mano, que dó Acabou o Mizuno também, de hoje Comprou o Mizuno hoje? Aham Nossa, que coisa linda esse Mizuno É, tem uns tênis velhos aqui Eu não vou queimar tênis velho, tá ligado? Mano, eu vou colocar um tênis dele mais raro No escapamento do Skyline, até o tênis pegar fogo, irmão Zero Ah, cara, gente Bora, até que papelzinho Vai ser esse mesmo Então o tênis do meu irmão já tá escolhido que vai ser esse E é o seguinte, mano Ai, Deus, ai Eu vou deixar os sinais Eu vou deixar os sinais pra me ver Vai ver os sinais Nossa, na maldade Bruno? Bruno? Você tá no quarto? Tá cagando Tá cagando? Abre aqui rapidão Fechado Bruno Vem Parece aqui, cara Ai Tá vendo? Fecha a cola aí, cara Ai, cara Deu mal lá Tô gravando Ai, deu pra mal, mano Depois vai lá embaixo A gente vai fazer um vídeo lá, demorou? Tá, mas dá chuva sim Isso, dá chuva Vó Ah, mas ele é muito usado Cadê o tênis que ele tava usando? Vai, bora, bora Vamos aproveitar Quer pegar do Léo? Não, do Léo ainda não Vamos pegar do Renan Ele está lá embaixo E como é que eu peguei dois tênis, o Renan? O Renan tá nosso time É aqui com o Renan guarda os tênis dele, ó Olha o tanto de... O Renan tem... Nossa, que bagulho com os tênis dele, ó Deitou os bagulho Mano Eu acho que eu vou pegar... Nossa, eu vou pegar um champion, o viado Nossa Esse tênis não encontra mais, né? Não encontra Ele comprou esse champion nos Estados Unidos, mano Acho que esse é mais caro que o Dior, né? É? Uhum Nossa, original, velho Ele gosta muito... Ele usa muito esse champion, mano Eu vou pegar também Só que esse aqui eu vou chegar escondido, tá ligado? E ele que vai queimar o tênis dele Ele nem sabe, né? Então vamos, ó Do Bruno, do Gui E do Renan Esse tênis do Bruno novinho, mano Zero Pessoal não compra o tênis hoje, velho Bora, bora, bora Mano, peguei o tênis do Gui Que tava na caixa E do Bruno também que é zero, mano Eu vou começar então Pelo... Pelo do Gui Você vai pegar fogo? Mano, não sei Como que eu vou fazer? Catar um tijolo Pega um tijolo Vamos começar... Mano, eu vou... Vou pegar fogo primeiro Nos dois ao mesmo tempo? Nesse aqui? Ah, nos dois, né? Nos dois ao mesmo tempo De traseira De traseira, né? De traseira Nossa, mano Que dó, velho Que dó Como se depois você... A gente caga de álcool assim Ué, dá pra ser, ué Pra ficar mais... É, daí não Porque pega, sai explode até Primeiro eu vou fazer no normal, mano Pra ver como que fica Ó, a gente vai colocar um tijolo aqui, ó Mano Tem que ver se não vai voar, né, mano Com isso aqui Então a gente podia colocar Mais um tijolinho aqui Só pra grudar o suporte, né, mano Ah, não, você não voou não É só fogo Não vai jogar pressão, não Aí, tá bom Fechou, bota Perfeito Mano Eu vou lá ligar Eu vou fazer o primeiro A gente vai gostar e tudo Partiu queimar o tênis dos meus amigos com o Skyline Mostra lá, Renan Olha aí, ó Novinho, acabei de pegar Bora Só vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá saindo infinito Moça, como que tá saindo infinito assim? Já era, esse já era Meu Deus Mano, já era Já era inteiro Foi pro parceiro Meu Deus Não vamos ou não vamos? Não, não, já era Nossa Passa Puta que maché Nossa, mano Nossa, mano Rapaz Rapaz Pô, eu achei que não ia pegar desse jeito Eu também achei que não ia derreter assim, não Olha isso Nem precisa jogar gasolina, não Já era Caramba Caramba Esse aqui é o do Gui Meu Deus do céu Olha isso Caramba, mano Coloca um flash aí Só pra você Coloca um flash aí Ô, Jota Chama o Gui correndo Fica aí na hora Bora, pole Mano Olha isso aqui Olha isso daqui, véi Já era Aí ele deu o tênis Mano Virou um vaso E galera, antes que vocês falam Ai, Nath, tá queimando o tênis Um monte de gente precisando de tênis Eu já doei tanto tênis aqui na minha casa, mano Que tipo assim, mano Vocês não vão falar Eu sou o cara que mais doa o tênis É do Brunes aqui No Brasil Chegou Chegou atrás Olha a cara dele Olha a cara dele de gol contra É do Brunes É do Brunes aí, né Esse é o seu? Esse é o seu? De novo Esse é o seu? É, esse aqui é o que tinha um bagulho azul No embaixo Atrás O do Brunes Não, velho Não, eu vou ter que mudar a minha tranca, véi Acabei de comprar esse tênis Comprei hoje com a mãe Mano, eu fui no shopping hoje Eu falei pra você Que ele tinha ido hoje Eu falei pra você Já dá pra usar Ficou exclusivo Bote aqui Mano, eu tava no shopping Eu acabei de colocar o tênis Tava comprando o tênis agora Tá, Gui Então, esse é o seu Tá, tô Não, não quero Você vai ter que me dar outro Não quero não Agora, mano Vamos aproveitar Eu ajudo você em tudo Por que você fez isso com o meu tênis? Então me ajuda nessa? Não, tá louco Olha isso aqui Não sei o que Não para Vou deixar aqui, Gui Até você Você dá uma estrada na cabeça Virou marshmallow Você ajuda com o tênis do Bruno? Já foi Eu sou tênis mesmo Já era, Gui Já era Tá fudido Nossa Tá fudido o que, irmão? Tá fudido o que? Tá fudido o que, velho? Espeja, irmão Você cortou o meu tênis, queimou o meu tênis Beita, eee Beija, beija, beija É, beija aqui, vai Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Ó Beija Beija É, pra nós beijar, né? Você não ama não, rapaz Você me ajuda a cortar o... Eu posso acelerar? Você quer o do Bruno? Não Deixa eu ter um prazer de botar a dele Deixa eu ter um prazer de botar a dele Eu quero o do Léo Eu quero ter um prazer de botar a dele Eu quero o do Léo Vamos deixar um por um? Ó O Léo tá fazendo tatuagem Melhor, faz você Vai tá fazendo tatuagem O que? Vou deixar esse seu primeiro Vai lá Vou te ensinar Vai lá Liga o carro Pode ligar? Pode ligar Vai lá Ó, vamos ver Vai botão Vai botão Vai botão Deita É isso É isso É isso Vai botão Tem que aproveitar É isso Pelo menos Tá medando o fogo Ah O que? Tá perdendo o fogo O que? Ai tu não sei tá pedindo o fogo Eee! Mano, ta pegando fogo! Eu sei, alguém ia... Ah, mano... Nossa, vai embora! Nossa, mano! Nossa, o senhor perdeu! Nossa senhora! Oi! Eu tenho tempo de usar o texto ali! Ah, tem que pegar esse morador novo! Ah, viado! Nossa, foi culpa do Bot? Foi! Mas não era culpa do Bot? Mas não era culpa do Bot? Mas não era culpa do Bot? 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 Não, viado! Posso pegar o outro? Ah, não! Nossa, é toxicamente queimado! Poco do Bot igual! Nilson Saldes! Deixa aí, deixa aí! Caraca, viado! Pô, você não cansa de arregar só o tênis do outro? Pô, 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 pô! Puxa o peito do meu outro! Quer ajudar nós? O quê? Quer ajudar nós? Ah, mas o segundo tênis... Já foi! Seu tênis já foi! Ah, para e você ganha... Mano, a galera ganha esse tênis de parceria! Vai pra que você não ganhou isso aqui! Nem deu tempo de usar! É, mas você ganhou, não ganhou! Ganhado! Então já era, ganhado! Mano, ajuda nós! Por que, mano? Já, já! Eu vou começar a queimar os tênis! Agora vocês vai ver, irmão! Eu vou pegar um raro do Léo! Que ele vai ficar muito puto! Deixa eu tirar um desse! Deixa eu tirar um desse! Ahn? Eu peguei mais um ali! Vai, então não vai ter assim! Vai lá, vai lá! Não, não, pera! Vai, 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 Renan! Vamos lá! Prepar! Vai! Vai! Deixa eu pegar o tênis! Fusou a última vez, hein, Renan! Bora! Bora, vai! Esse é do Gui! É? Ó, primeiro queimar um, depois o outro! Vai ligar! Vai! 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 Tá menos condor, viu? Fogo na mão! Tá menos condor, porque ele já tem vizinho! Vai! 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 Val cola! Tá sendo no P 4! Mão plano! Vai! Vamos lá! Eu vou dar um dedo, você queima mais! 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 Iuhuu! Vem mano, vem mano! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um, mais um! Tá bom! Tá top, tá top! Vem ver! Isso! Vem ver, vem ver que tá pegando fogo ainda! Vem ver, vem ver! Não, você não fez isso! Você não fez eu queimava o bravo dele! Olha isso! Ah, obrigado! Olha isso! Não, a gente não queimou! Renato, terminou de queimar velho! Esse tem que ficar igual esse! Vai lá, Renato! 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 Eu lembro que eu comprei esse champions dos Estados Unidos! Mas sabe o que é melhor? Você queimou! Eu não fiz nada! Foi você! Eu achei que ia ser de rodo! O que que tem? Meu Deus tá fazendo aqui! Ah, mano! O que que é meu próprio peso? Olha aqui, mano! Não para de pegar, viado! Olha o champions, mano! Tadinho do champions! Já era! Galera! Não faça isso em casa! Não faça isso em casa! Não faça isso em casa! Pois é! Lembrando, galera, que quem tá patrocinando esse vídeo aqui é a Blaze! Porque talvez esse vídeo vai dar muita merda pra mim! Eu vou ter que pagar uns tênis pra alguém, mano! Então, pra quem não conhece a Blaze, eu vou explicar rapidão como funciona e eu já volto! Bom, galera! Vou explicar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze! Lembrando que é uma plataforma somente para maiores de 18 anos! E já chega usando o meu código de boas-vindas! Onde você pode ganhar até mil reais e 40 jogadas grátis nos jogos originais da Blaze! E é o seguinte, galera! A Blaze tem mais de 10 mil jogos online pra você se divertir! E nesses jogos você pode tanto ganhar dinheiro e também perder! Então, jogue com responsabilidade! Então, vamos lá, galera! Estamos aqui na Blaze! Eu vou num novo jogo que se chama Fortune Double, tá ligado? É um novo jogo da Blaze! Toda semana tem! Vou colocar aqui uma quantia de 100 reais! E eu vou ter que escolher ou o vermelho aqui embaixo, tá vendo? Ou o roxo! Se eu escolher o vermelho, eu ganho duas vezes o valor que eu coloquei! E o roxo também é a mesma coisa! Eu escolhi o vermelho! E aí, galera, tem o especial da parada que é o amarelo! O amarelo você pode ganhar até 250 vezes o valor! Então é isso, ó! Vai começar! Tá girando a roleta e, tecnicamente, eu tenho que torcer pra cair no vermelho! Se cair nas outras cores eu perco! Então vai cair vermelho! Mano, caiu na pontinha do vermelho na pontinha! E olha lá, galera! Ganhei 200 reais! Ou seja, eu coloquei 100 e ganhei 200! Ganhei o dobro! Pra depositar é muito fácil! Você não precisa colocar essa quantia que eu coloquei, tá ligado? Você pode colocar o valor mínimo, que é 1 real! Você pode fazer no Pix! E também, pra retirar, você pode retirar no Pix! Lembrando, joga com bastante responsabilidade! E caso tenha alguma dúvida ou algum problema, né? Como sacar, retirar o dinheiro! Você pode estar acionando o suporte da Blaze! Que é 24 horas por dia! Incluindo madrugada, sábado, domingo, feriado... Enfim, o suporte vai estar funcionando! Então é isso! Boa sorte pra vocês! E bora voltar pra batalha! Bom, galera! Espequei pra vocês a conclusão da nossa patrocinadora! Essa é que eu não pago, tá? Você pediu ajuda, mas você pediu ajuda! Não quer parar o terceiro! Não para, não para! Para, desgrabado! Olha como ficou essa parte aqui, mano! Mas foi você que queimou! Mas você falou que essa aí eu tô ajudando! Vamos dar uma esfriada nesse canal aqui, gente! Olha, tem que esfriar! O ferro inteiro hoje, ó! Tem que esfriar o... Fica vermelho inteira! Fica tudo pra pegar fogo! O boquinha chegou aí do nada aí, Miquinho! Gostoso? É delícia, né? Você queimou no tênis? Vamos colocar o tênis do boquinha, então? Todo mundo segura ele! Vamos fazer o seguinte? Vai! Agora eu vou no quarto do Léo! Vou pegar o tênis dele e você faz! Eu? Faço, ué! Pode ser? Vamos lá? Ele que mandou! Fechou, então! Vamos lá? Agora vai no quarto do Léo! Agora eu vou nesse doido! Mas dá medo do Léo, que o Léo é muito ligativo! Olha só o que o Léo falou no último vídeo! Olha aí, ó! Oi? Ele vai cortar todos os seus tênis, mano! Ô, Renato, levantado! Se você cortar meu tênis, eu vou perder o seu cara e bater na parede! Eu duvido! Eu juro! Eu juro! Vou pegar o seu Skyline e vou bater na parede! Eu duvido! Ô, nego! Olha a cara! Tá gravando tela! Olha aí, Léo! Demorou! É isso? É! É isso! Vou cortar tudo o resto, se continuar me ameaçando! Demorou! Demorou! É isso! É isso? Falou! Falou! É isso! Então vem! Ele falou que iria bater no Skyline se eu queimasse o tênis dele! Ele jurou por Deus que ia fazer isso, tá? Só que eu só consegui entrar na parte dele aquele dia porque o editor dele tava lá! Eu não tenho acesso aqui! Então deixa comigo, mano! O que é isso? Super! Não! Não! Tô fazendo parte disso! O Renato tá pagando vocês, tá? Top! Rapaziada! A gente pegou o tênis de verdade do Renato! Coloca lá! Então, na hora que ele trocar os tênis... Ou será que não é fazer agora? Agora! Vai lá, Renan! Liga o carro e acelera! Quando ele chegar, você começa a acelerar! É o tênis de verdade! Hã? Tá! É vacabuna! Vai lá no meio do vídeo! Vai, vai, vai! Agora! Já começa! Já começa a acelerar! Espera aí! Quando ele chegar! Quando ele chegar! Eu dou o play, tá? Já vai ligando! Quando ele chegar, eu já vou dar o oval! Vou até ficar aqui! É verdade! Ele não sabe disso! Não! Liga aí, Renan! Ixi, a bateria! Já liga, Renan! Calma! Já dá umas acelerada já! Vai lá! Tem que dar umas acelerada já, mano! Já! Vai lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Isso! Vai, vai! É o próprio tênis do Renan! Renan! Que diabo! Nossa! Que madeira! Mano, esse tá queimando muito! Espera esse cara, espera! Sai do meu Renan! Cadê ele, viado? Cadê ele? Cadê ele? Tão esperando o Renan! Renan! Espera aí, ele vai chegar! Ele vai chegar! Ele tá vindo! Eu já falei que esses aqui, eu não tenho coragem de mexer, mano! Por que, Renan, você não tem? Porque esses tênis... Eles não vendem mais! Eles não... é! Não vendem! Você entra pra coleção, vende todos os drops que tem, que é todos os tênis, e depois acaba! Não lança mais! Nunca mais! Eu tenho medo! Aqui, mano, eu vou perder uma amizade! Infelizmente falando! É ou não é? Literalmente! Esse azul, raríssimo! Nunca mais acha! É, eu até poderia queimar! Se o Léo ficar coisando, eu queimo! Mas, mano, eu quero que algo menos, mas que bata no coração! Que bata no coração! Aqui só tem original! Tudo que você pegar aqui é original! Tudo! Qualquer tênis! Então, todas as primeiras linhas ele deu, fez uma doação! Qualquer um que você ir lá, é original! Ó, tem tênis que ele nunca usou! Não sei se você quer pegar um zero! Tem tênis que ele já usou, mas é um dos favoritos! Mostra aí! Mostra aí! Já usou, mas é um dos favoritos! Mano, esse aqui dá pra você! Ele vai perder a amizade, de verdade, com você! Ah, eu quero que mexa no coração, mas não tanto! Não tanto! Eu tinha jurado! Ele ama esse tênis, não acha mais! Quem comprou, comprou! Era de um drop! Ai, mano! Galera, vocês entendem que... Esse primeiro aqui, ó! Air Force! Nunca usou! Por quê? Ah, é que ele compra muito tênis! Ele é vice-presidente de comprar tênis! Ele vai no shopping, compra dois, três tênis que lançaram exclusivo! E ele compra pra ter! Porque depois dos outros comprar, não acha mais! Tá, esse nunca usou! Tá legal! Ah, qual que é o próximo? Ó, esse nunca usou! Esse daqui também, ó! Comprou! Nunca vi ele usar! Tá ligado? Quer queimar esses dois? Ó, esse aqui é meu! Inclusive! Sai fora esse aqui não! Eu tinha falado pra galera que eu iria queimar esse tênis aqui, ó! Quer ver, ó! Não era esse! Era esse, eu acho! Eu acho! Esse aqui ele vai ficar na maldade, hein! E esse aqui não vai ficar não? Sem história! Não, mas... Esses tênis ele vai ficar na maldade também ou não? Lógico! Todos aqui! É que todos é original! Todos ele vai ficar bravo! Ele morre sem muitos tênis, mano! Todos os tênis! É que tem uns que eu perdo amizade, é isso? Tem! Com certeza! Nossa! Tipo assim, esse aqui é original, mas ele já usou muito! O tênis já tá batido! Já tá velho! Ele vai ficar bravo, mas não vai perder amizade com esses tênis que já usou muito! Agora, esses daqui que é zero, irmão! Então, vamos fazer o seguinte! Você queima esse e eu queimo esse aqui! Esse Air Force que ele nunca usou! Mano, olha aqui ao seu lado! Nunca usou, mano! Zero! Esse aqui também nunca usou! Zero, zero, zero! Bora, então! Tá limpo! Você queima esse ou queima isso aqui? Então vai, então! Ó, Léo! Desculpa, Léo! Tô com medo! Foi mal, Léo! Desculpa! Vai queimar os tênis do Léo, velho! Seja o que Deus quiser, gente! Mano, eu vou arrumar uma treta com a gente! Vocês não tem noção a treta que eu vou arrumar! Mano, você é louco! E o Léo, ele é tão mesquinho com os tênis dele, mano! Ele não doa um, velho! Eu sou um cara! Fala aí! Eu já comprei um milhão de tênis e eu já doei um milhão de tênis, meus! Eu fico sem... Você é original! Eu fico sem tênis, mas eu dou pra galera! Tipo assim, eu dou tênis! Dou ou não dou? Dá, com certeza! O Léo não! O Léo, se ele for original, não dá! Ele é mais um dos tênis original dele! Oi! Se eu fosse você, eu não ficava me enrolando aí, não! Por quê? Não, não, minha! Não, não, não! O Léo não! O Léo não! O Léo não, não! Não, não, não! Me arrependendo! Não, não! Se fudeu! Se fudeu, minha! Tá, minha! O seu vance, que você não tirou do pé. Eu odoro esse vance, minha! O Classiquinho! Olha o seu táchicador! Caralho, minha! Meu vance, minha! Fogo! Fogo no parquinho! Nossa, esse bans foi usado! Esse bans foi usado! Não para! Vamos queimar o tênis do Léo? Olha aqui, meu bans! E esse nem tem gasolina! Quem que foi? Bruno! Assim, viado! Esse é caro! Esse é do Léo, mano! Esse é do Léo! Vai! 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 Sobrou nada! Não sobrou nada! Sobrou nada! Não sobrou nada! Não sobrou nada! A água! A água! O carbo de fogo é do Léo! Que secafizinha do Léo! Obrigada! Foi a pé do Léo! Viu? Olha o tênis do Léo, mano. Não, já era, já era. Mano, ela tá ali aí. Esse é do Léo também. Não, esse é raro. Esse é uns 14 mil. Esse é o Caio Araújo em Londrina. É verdade. Meu Deus. Já tava estourando tijolos. Você que vai fazer aqui, mano. Você que vai fazer no do Léo, um dos mais caros. Eu acelero e você põe. Só que mano, tem uns tênis do Léo ali que eu fiquei com medo de mexer, mano. Agora você vai falar que esse aqui vale 14 mil. 14 mil? Você nunca viu esse tênis do ursinho? Esse aqui vale 14 mil. 14 mil reais. Você nunca viu esse tênis? E ele pagou isso? Aham. Eu falei pra você que você ia perder a amizade. Eu não sei quem que é mais louco, o estilista que fez ou o Léo que comprou. O Renato vai pôr fogo. Não, tem todos pra tudo mesmo. 14 mil? Mano, não para de pegar fogo. Ô Jota, olha esse aqui. Rapaz do céu, galera. O sol, né? Se não... Caramba. Ô meu! Ficou fora ali. 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 Que beleza, hein? Ó. Esse não tem nada. Nossa, ele tá quente. Olha aí mano. Cheiro de borracha. O dia que o boto andou de cavalo e saiu de cima do cavalo, a tela ficou desse jeito, tia. Ficou fora ali. Vamos botar um pouquinho pra queimar. Mano. 14 mil, né? Vai cerrar esse vídeo assim. 14 mil reais. 14 mil reais. Eu quero ver mesmo é o Jordan. Mano. Não tem coragem. Esse é mais caro que o Jordan. O Jordan é 2 mil. É mais caro que o Jordan. Mas esse aqui, não sei. Porque o Léo pegou uns drops muito louco. Não, o Jordan é mais sentimental pelo Jordan. Não, o Léo é sentimental com tudo. Mano, vai no quarto dele e escolha um tênis. Mano, dá medo mano. O que você pegar lá, tá fodido. Eu acho que esse aí é de estimação dele. Nem ele usa direitinho. Não, qualquer tênis. Mano, ele tem qualquer tênis. Ele não doa, ele não dá pra ninguém. Não, é ciúme. Eu acho que esse tênis aí, ele não tem nem roupa pra usar esse tênis aí. Não tem nem amarelo. Olha o que sobrou do tênis. Olha aqui, só o amarelinho. Olha. Meu Deus do céu. Esse aí é aquela versão do Lakers, né? Isso. Olha isso. Tem o amarelo e tem o verde dele. Mano do céu. Fogo no quartinho. Olha isso, você tá tudo desmontando. Você tinha que pôr fogo naquelas roupas que ele e o Corona usa. Que elas cobertas. Vamos botar um do a do outro? Coloca um do a do outro aí, gente. Coloca um do a do outro aí, galera. Pra gente... Ó, coronado. Catorze mil reais na sua mão, meu amigo. Tinha comigo. Então vai. Ai meu Deus. Ó, Léo. Não é eu, é o coronado, meu amigo. Exatamente. Não, não, não. Caralho, é você não. Vai logo, galera. Cês sabem o que eu dou? Não, peraí. Agora é o coronado, meus amigos. Só vai. Peraí. Parou. Peraí. Ó, porque não pega fogo deles. Eles não pegam fogo. Inqueimável? Inqueimável. É o original, viado. É o original. Vai lá então que agora vai pegar fogo. Deixa ele mais... Meu Deus do céu. Peraí. Peraí. Acabou a... Nossa, quanto um arroliado aí. Vai. Vai que fugiu pra dentro. Vai. 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 Isso. Tô pegando fogo. Vai. 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 Mano, não pegou ainda. É, mal menos. Não pegou? Mal menos. Você não pega a chama, né? Olha lá. Olha o original. Mal menos. Acabou. Acabou. Acabou do mesmo. Não pegou, mas também não dá pra usar mais. Acabou, pô. Já era. Olha aqui. Já era. Já era, mano. Será que isso não erguia? Será? Tem que pegar a casa aqui na moto. Tem que pegar a casa aqui na moto. Tem que pegar a casa aqui na moto. Tá. Ok. Bora, vai. Só vai. 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 Aí, pegou fogo. Não pegou fogo. Já era! Cara aí, não pega o freno. Pera aí mira. Pera aí. Pera aí Julia. Não cableou. Já oura a regards. Pera aí. Pera aí. Pera aí não, Pai. Segura! Vai. Pra penar. Péи,肉. Pessoa foi, dá uma acelerada só pra dar uma empada Acelera, liga Acelera pra limpar o seu Mano, olha isso Nossa Tá devendo 7 mil pro leal Mano, 14 mil reais Olha isso Se isso aqui é original ou não, só o leal vai saber dizer Mas se for original e só o preço que o coronado tá falando É original? É, é 14 mil reais É? É original, o leal ele tem que estar em tempo O leal não tem nenhum tênis rosa, ele deu dor todos os dedos Então, leal Ai, que juízo também Onde não é pra deixar pra amanhã ele ver? Na frente da pôr dele Não, nunca, ele vai pegar fogo lá Ele colocaria dentro do carro dele A hora que ele for dormir hoje Não, vai acordar com esse cheiro horrível Nossa, gente do céu Eu quero que você faz um vídeo coronado no canal dele Vem aqui, ó Chega aí, galera Assim, Jesus Não vai ser no meu canal Ó, vem aqui, ó Tá vendo aqui? É como se eu tô queimando um arquivo aqui, ó Tá ali Você vai gravar um vídeo pro canal dele Mano, eu descobri um podre do Renato E mostra o tênis Que eu quero, eu quero é treta, viado Demorou, deixa eu comer Ele foi pra bater meu escala Não quero ver se ele seria homem mesmo Fechou? Fechou? Comigo Aí vocês viram o canal do leal Eu quero treta, ó lá Essa é uma queima de arquivo Nossa, mano Já era, galera Obrigado, Taboto Tamo junto, pai É É o quê? Eu não fiz nada? Não, fui eu que fiz, né? Tem eu e o Renato? Tem medo, né? Nossa, mano Então, assim ficou todos os meus amigos E eu falei, galera É só entretenimento mesmo Eu sou o cara aqui, mano Que mais doa tênis aqui da casa Sou eu, velho Eu dou todos os meus tênis, mano Olha onde ficou o tênis do Bruno Olha isso, mano Caramba Olha como ficou o tênis da galera Olha o meu tênis, mano Até o seu foi pra vala Tem muito filho da puta, mano Olha isso A sorte que o meu já tava velhinho Agora, ó Olha o do Renan Olha Ei, Renanzão, hein? Ó Ó o do Léo Nossa, que eu vou jogar lá também, né? Pra dar tênis com o Léo, né? Jogar lá pra dar tênis, né? É, eu quero tênis Quero ver o que o Léo vai fazer comigo, mano Aí, ó Tá escondido Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se você não esquecer Se você não queria trollar Então, turma, irmão Tamo junto, velho Nóis E fui Tênis com o Léo Tênis com o Léo O Léo E aí Legenda Adriana Zanotto